Bom dia para todos que sempre nos acompanham aqui no nosso canal, meteorologista Peter Schoi no canal Peter e Coutinho. Então pessoal, a gente vai prosseguindo com uma frente fria sobre o estado de Santa Catarina em direção ao Paraná, favorecendo o céu nublado com chuva, garu e períodos de melhora e temperaturas que permanecem mais suaves, próximas dos seus 18, 20 graus na maioria das cidades, pontualmente chega até os 23, 24. No Rio Grande do Sul essa frente fria já não está mais tão presente, então ela já se afastou agora o domínio de uma alta pressão, a massa de ar seco e mais amena, que favorece uma condição de tempo bom no fim de semana todo, sexta, fim de semana com tempo mais para bom, na maior parte do Rio Grande do Sul, somente nessas áreas próximas do estado de Santa Catarina que ainda tem um pouco de interferência nessa sexta-feira com alguma chuva, e boa parte do Paraná nublado com chuva, garu e períodos de melhora. Vamos prosseguindo aí com temperaturas mais amenas no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, mínimas entre seus, olha, eu diria uns 15 a 17 graus em toda a parte do oeste do sul do Brasil, nas áreas do litoral, assim, uns 18, 20 graus aproximadamente, quem sabe até chegue uns 15, 14 graus ali no sul do estado, sul do estado de Santa Catarina, e na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, uns 10 a 7 graus, pontualmente nas baixadas de Vales, uns 5 graus, principalmente nas baixadas aqui do estado de Santa Catarina, lá do topo da Serra, São Joaquim, Boljardim, Urupê, Murubici, e as temperaturas máximas, elas chegam próximas aí dos seus 20, uns 23, 24 graus na maioria das cidades, sendo que vai começar a esquentar um pouco mais no oeste, no sábado uns 25, 26 e no domingo 28, 30, pontualmente algumas pancadas passageiras ocorrem. Na faixa litorânea, Vale do Itajaí, litoral paranaense, leste, sul ali do Paraná, a umidade que vem do oceano deve proporcionar uma mescla entre céu nublado, momentos de sol e chuvas fracas e isoladas. A próxima semana, uma nova massa de ar quente deve atuar aqui pela região sul do Brasil, mas ela não é uma massa de ar extremamente aquecida como essa aqui que a gente teve, não é uma onda insuportável, é uma massa de ar quente normal, uma massa de ar quente suportável. As temperaturas, elas chegam próximas aí dos seus, olha, eu diria uns 28, 30 graus na segunda, terça, uns 33, 34 em alguns pontos do extremo oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, e vai seguindo aí com temperaturas em torno dos 33, 34 também lá pela quarta, quinta. Como vai estar quente, vai estar úmido? Pontualmente algumas pancadas passageiras bem mal distribuídas não podem ser descartadas. Então a próxima semana ela é um pouquinho mais aquecida, mas nada assim fora do comum, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço aí pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho e aí a gente vai conversando aí na medida do possível, tá bom? Valeu, pessoal! Abraço, até mais!